Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem sol, não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo leva uma alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Passou cada descerendo, molho meu chapéu Já passei tanto janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade